A Polícia Federal prendeu hoje três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O deputado Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia do Rio de Janeiro, delegado Rivaldo Barbosa, já estão na Penitenciária Federal de Brasília. Os suspeitos de serem os mandantes do crime foram presos nas primeiras horas da manhã no Rio de Janeiro. O deputado federal da União Brasil do Rio, Chiquinho Brazão, o irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, foram os alvos da operação da Polícia Federal. Todos foram levados para a superintendência da PF na capital fluminense e depois transferidos de avião para Brasília. A Polícia Federal chegou aos suspeitos após a delação premiada de Rony Lessa, que confessou ter sido o autor do crime. O ex-policial militar apontou Chiquinho Brazão como o mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco. A informação do envolvimento do deputado foi o que levou o inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Até então, apenas o nome do irmão dele era citado no caso. Outra novidade divulgada neste domingo foi o envolvimento do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Ele teria planejado o crime. Rivaldo assumiu a chefia da Polícia Civil no dia anterior ao assassinato da vereadora e, uma vez à frente da corporação, atuou para dificultar as investigações. De acordo com a decisão judicial, Rony Lessa disse que aceitou matar a vereadora porque os irmãos Brazão afirmaram que o então chefe da divisão de homicídios, Rivaldo Barbosa, teria contribuído na preparação do crime e assegurado que não haveria atuação repressiva por parte da Polícia Civil. O delegado, também segundo o delator, exigiu que Marielle Franco não fosse executada em trajeto de deslocamento da Câmara Municipal para não levantar a conotação política do crime. Seis anos depois das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, a Polícia Federal, que assumiu o caso no ano passado, afirma que estão concluídas as investigações de quem mandou matar a vereadora. A principal motivação, de acordo com os investigadores, seria a disputa ligada a loteamentos em áreas dominadas pela milícia no Rio de Janeiro. Os irmãos Brazão seriam o braço político da organização criminosa e tentavam regularizar as áreas. Marielle Franco era contra a regularização e falava para a população não comprar os terrenos. Em entrevista coletiva, neste domingo, o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal deram mais detalhes sobre a motivação do crime. Me parece que, de todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular. Havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. A operação foi realizada neste domingo porque havia o receio de que os investigados tentassem fugir. O relator do caso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou também medidas como o uso de tornozeleiras eletrônicas contra suspeitos de tentar dificultar as investigações. Giniton Lages, ex-titular da Delegacia de Homicídios do Rio, Marco Antônio de Barros, outro integrante da Polícia Civil, e Érica Andrade, esposa de Rivaldo Barbosa. A defesa de Domingos Brasão negou o envolvimento dele no crime. Tenho certeza absoluta que ele é inocente. Em processo de imputação, politicamente, não conhecia, não tem entendendo. Eu conheço o cliente, nós estamos acompanhando isso há dois anos. As famílias de Marielle e Anderson Gomes comentaram as prisões dos mandantes do crime. As pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido. Falado, inclusive, que ele era amigo da Marielle, que tinha trabalhado junto. Isso é um tapa na cara, é um tapa. É pisotear ainda mais, né? Você saber que está envolvido e olhar no nosso olho e fazer promessas. E é tão profundo e é tão doloroso. Acho que não é só uma traição, mas um atentado à própria democracia. E o que, infelizmente, também revela muito do que é a política no Rio de Janeiro. E não só a política no Rio de Janeiro, mas como o submundo dela se articula com a própria polícia. E não só a política no Rio de Janeiro. E não só a política no Rio de Janeiro.